Olha eu nasci, me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Olha eu nasci, me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Chama, chama, chama na pressão Ao vivo é mais gostoso Bora balançar que isso aqui é chachaca É dois teclados e é dinamelo ao vivo Flávio Sol, de Aracaju, Sérgio, é forrando qualidade Alô mulherada, tô chegando pra bala Hoje a festa vai ser boa e não tem hora pra acabar Alô mulherada, tô chegando pra bala Hoje a festa vai ser boa e não tem hora pra acabar Galera tá no crime e eu não sei pra onde vou A mulherada, louca, doida, pra fazer amor Eu disse, ei, ei, oh, oh A mulherada, louca, doida, pra fazer amor Eu disse, ei, ei, oh, oh A mulherada, louca, doida, pra fazer amor Vamos balançar! Sucesso nosso! Chachaca dos teclados e é dinamelo ao vivo! Alô mulherada, tô chegando pra bala Alô mulherada, tô chegando pra bala Hoje a festa vai ser boa e não tem hora pra acabar Alô mulherada, tô chegando pra bala Hoje a festa vai ser boa e não tem hora pra acabar Galera tá no crime e eu não sei pra onde vou A mulherada, louca, doida, pra fazer amor Ei, ei, ô, ô A mulher anda louca, doida pra fazer amor Eu disse ei, ei, ô, ô A mulher anda louca, doida pra fazer amor Eu disse ei, ei, ô, ô A mulher anda louca, doida pra fazer amor Eu disse ei, ei, ô, ô A mulher anda louca, doida pra fazer amor Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado, olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Chama Edna Melo, vamos nós Chachaca dos teclados, Edna Melo ao vivo Flávio Sol, de Aracaju, CGP, empurrando qualidade Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado, olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Bom demais! Ao vivo! Eita porrazão! Vamos nós! Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o pobre é me que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende O olho é sapato que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende O olho é sapato que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Chachaca dos teclados e Edna Mello Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende O olho é sapato que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama E uma pegada que desgrama E uma pegada que desgrama Eu não aguento mais viver sozinho no meu caminhão Hoje eu caí do cavalo, campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça, bebo, bebo, bebi e essa dor não passa Depois que ela se foi, pra mim foi zero boi Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais viver sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais viver sozinho no meu caminhão Chocando a pressão! Hoje eu caí do cavalo, campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça, bebo, bebo, bebi e essa dor não passa Depois que ela se foi, pra mim foi zero boi Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais viver sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais viver sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais viver sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais viver sozinho no meu caminhão Eu não aguento mais viver sozinho no meu caminhão Eu não aguento mais viver sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais viver sozinho no meu coração Eu não aguento mais viver sozinho no meu coração Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha pancada é estranha E o pavão vai rolar E o bô e vai rolar Diferente natil Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho 而adna aqui divide suado Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente Uh Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Mes lacroy della l 你 Diferente não Estranho Deixa estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa eu barrar Olha que diferentão, estranho, toda vaquejada eu ganho 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 O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho, minha vida é estranha Quem quiser pode olhar, a luta nadou, banha logo os cavalos Que hoje tem vaquejada eu vou sair pra ganhar Diferentão, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho, olha que toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho, toda vaquejada eu ganho Vamos embora, balançar, vai, vai, vai Que eu te amo muita gente sabe, já dei prova em forma de buque Quem olha pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ou passo, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede ou passo, a gente balançando o quarto Meu amigo Regis Music, gravando tudo ao vivo Vamos nós, vamos nós Flávio Sol, de Aracaju, de Sipxipi Tem por tanto qualidade Que eu te amo muita gente sabe, já dei prova em forma de buque Quem olha pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ou passo, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede ou passo, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede ou passo, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede ou passo, a gente balançando o quarto Seja a chaga dos teclados e ajuda o meu amor Ao vivo é mais gostoso, vamos nós, vamos nós Romance com safadeza Puxa mais uma e vai Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você está arrumando o que ele revirou Esse sentimento é pendente Que existe em bagunça na minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você está arrumando o que ele revirou Esse sentimento é pendente Que existe em bagunça na minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Xaxaga dos teclados de Edna Mello Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil, meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Regis Music Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil, meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Chachaga pros teclados e Edna Mello Ao vivo Chama da abração Vamos nós Vamos nós Bora meu primo Chesco Rodrigues Galera de Cré até hoje Tamo junto Vamos nós Pra galera curtir Vamos nós Hoje acordei de madrugada Vendo o vento na sacada O coração vazio Que frio E vai sem você Uma parede nos separa Do nosso quarto Da sala Você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estaçar no frio da madrugada Porque senti o abraço da pessoa amada Cansei de ser repém dos meus sentimentos A mala tá pronta No carro lá fora Fiquei com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Pra galera curtir Pra galera dançar Chachaga dos teclados E a dinamelo Ao vivo Flávio Sol De Aracajã Sente-me Empurrando qualidade Hoje acordei de madrugada Vendo o vento na sacada O coração vazio Que frio Que vai sem você Uma parede nos separa Do nosso quarto Da sala E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estaçar no frio da madrugada Porque senti o abraço da pessoa amada Cansei de ser repém dos meus sentimentos A mala tá pronta No carro lá fora Fiquei com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala tá pronta No carro lá fora Fiquei com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala tá pronta No carro lá fora Fiquei com a casa Só quero a viola, eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Mas a balada volta, nunca rola fora Fiquei com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Comigo Clássio pisadinha É estourado, é estourado Vamos nós, vamos nós Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de foto, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Olha que tapa levantada, mulher dessa do viseiro E eu venho aqui, no meio do desmantelo É tapa levantada, mulher dessa do viseiro E eu venho aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no bolo, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Até que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Flávio Sofra, de Aracaju, sem chiquinho, bem bom Arrocha aí, é sucesso! Vamos lá, vamos lá! Olha que a tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu venho aqui, no meio do desmatelo A tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu venho aqui, no meio do desmatelo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Não é que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Eu disse, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Ao vivo é mais gostoso, meu cumpade Chachaga dos teclados e Adinamelo Vamo alançar, vamo alançar Eita porração Edinaldo, transportes e mudanças Bora meu patrão Edinaldo Tamo junto, tamo junto Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Vai, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Vai, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Quando ela chega, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem e me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa E quando chego lá em casa E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Vai, vai, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, vai, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Mas hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Quando ela chega, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa, bora Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Chamo na abração BKS Artes Gráficas Bora curtir, bora curtir, bora curtir Eita forrazão Bora balançar, bora balançar Planificadora nova Beatriz E amiga Faltirene Tamo junto, tamo junto Vamo nós Espinhaço do véio Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer O velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer Espinhaço do véio Vai Quebrou Espinhaço do véio 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 Quebrou Chama Flávio Sol De Aracaju Balança que é sucesso pra galera curtir Espinhaço do véio Ao vivo Olha o que o zé Vai 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 Espinhaço do véio Espinhaço do véio Quebrou Espinhaço do véio Quebrou Espinhaço do véio Espinhaço do véio Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer Espinhaço do véio Quebro o espinhaço do véio O espinhaço do véio O véio tá bom, o véio tá bom, olha que o véio tá bom O espinhaço do véio Quebro o espinhaço do véio Quebro, espinhaço do véi, quebro Olha que o véi travo, o véi travo, o véi travo O véi travo, espinhaço do véi Quebro, espinhaço do véi, quebro Espinhaço do véi, quebro Espinhaço do véi, quebro Bora curtir, bora curtir Já chega, dois teclados E a de do melo E a de do melo